Agora que o Thanos morreu em Vingadores Ultimato, morreu duas vezes, coitado. Quem vai ser o próximo grande vilão cósmico da Marvel nos cinemas? Finalmente surgiu uma pista muito quente, muito interessante, que pode nos dar essa resposta. Então vamos conversar sobre todos os rumores, todas as informações que estão saindo nos bastidores aí e descobrir quem vai ser esse próximo vilão cósmico aí que vai surgir mais cedo do que a gente pensava. Tudo isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo de volta aqui a esse canal. Se você for novo por aqui, vai clicando em se inscrever e ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. Tem vídeo todo dia aqui falando desse mundo de cinema, de quadrinhos de super-heróis que a gente gosta pra caramba. É só perguntar quem já é inscrito aqui que o pessoal já sabe. Pergunta aí. É o seguinte, eu já venho fazendo vários vídeos aqui recentemente sobre o futuro da Marvel e informações que estão saindo nos bastidores aí. Inclusive do posicionamento que a Marvel vai ter em dividir o núcleo cósmico do núcleo que vai ficar aqui na Terra e cuidar de problemas grandes sim, mas políticos, mas mundanos aqui. Sabe como a gente conhece os Guardiões da Galáxia e os Vingadores? Pois é, na fase 4 da Marvel, na fase 5 provavelmente também, vai haver uma divisão clara assim, só que com muito mais personagens no espaço e muito mais personagens aqui na Terra. E um desses personagens mais cósmicos será exatamente a Capitã Marvel, que já é uma personagem que fica mais no espaço do que tudo. Em Vingadores Ultimato, na maior parte do filme, ela estava longe, perdida no espaço. Então nós vamos acompanhar o que ela anda fazendo lá no espaço, e como o próprio Kevin Feige falou, o grande cabeça, o cabeção, o cabeça grande da Marvel Studios, a Carol Danvers, Capitã Marvel, vai assumir uma posição de liderança dentro do universo cinematográfico da Marvel. Então nós podemos especular aqui, se a Capitã Marvel vai assumir uma posição de liderança no espaço, talvez na Terra a outra pessoa assuma essa posição de liderança, talvez o Pantera Negra, olha, é uma possibilidade interessante. Mas o que rumores bem interessantes indicam é que, na verdade, a Capitã Marvel vai ser meio que a responsável por introduzir no universo cinematográfico da Marvel, esse próximo grande vilão cósmico. O que acontece é que o vilão do próximo filme dela, Capitã Marvel 2, que vai acontecer eventualmente, será um vilão muito importante pra ela, mas acabará se desenvolvendo pra um vilão muito importante pra todo o universo cósmico da Marvel. E um suposto vazamento muito interessante revela quem é esse vilão aí, e revela como isso aconteceria no filme da Capitã Marvel. Mas vamos chegar lá ainda, vamos por partes. Porque falando de vilões da Capitã Marvel ainda, uma coisa que ficou em aberto foi o Ronan. Você se lembra que no fim do filme da Capitã Marvel, o Ronan, que é o vilão que morreu no primeiro filme de Guardiões da Galáxia, esse cara aí mesmo, viu a Capitã Marvel destruindo uma nave Kree, e falou que voltaria pra pegar ela. Pera aí, eles vão deixar essa história em aberto? Talvez nesse filme da Capitã Marvel 2, nós vejamos o confronto dela com o Ronan. Mas como assim, o Ronan morreu em Guardiões da Galáxia Vol. 1? Será que o filme da Capitã Marvel vai ser, bem no passado, vai ser antes de Guardiões da Galáxia Vol. 1? E aí já entra um rumor que saiu rodando pela internet aí, todo mundo tava comentando isso, de que o próximo grande vilão cósmico da Marvel seria o Anihilus. E a Marvel adaptaria a saga Aniquilação nos cinemas. E o que que é isso? É uma outra espécie que vem de um universo paralelo à zona negativa, e essa outra espécie que tem uma aparência meio insectoide, eles são insetos, querem simplesmente destruir todo o universo. Esse é um rumor que ficou bem popular, porque afinal de contas, é uma trama bem simples de adaptar, ó, tá vindo uma raça alienígena de outro universo, nós precisamos vencer essa raça alienígena, e pronto, é muito atrativo isso. E a história da Aniquilação, a saga da Aniquilação nos quadrinhos, tem muito a ver com o Nova, que é um super-herói que tá muito cotado aí nos bastidores, todo mundo tá dizendo que o Nova vai aparecer em breve. Uma notícia recente aí até dava a informação de que ele apareceria em Guardiões da Galáxia Vol. 3, só que não teria uma participação tão grande, ele apareceria em Guardiões da Galáxia Vol. 3, pra depois ter o próprio filme. Mas o que é certo é que o próprio Kevin Feige já disse que o Nova é um personagem que eles querem muito fazer um filme. É um dos próximos super-heróis que eles devem trabalhar nos cinemas. Eu fiz um vídeo falando sobre o Nova ganhando um filme aqui, e pode estar mais perto do que a gente imaginava. E a saga Aniquilação tem tudo a ver com ele, então as peças realmente se encaixam. Só que esse rumor da Marvel adaptando a saga Aniquilação veio de um site chamado comicbook.com. E o que esse site fez foi basicamente dizer assim, o próximo grande vilão da Marvel pode ser Anihilus. Eles podem adaptar a saga Aniquilação. Mas eles não divulgaram fontes, não teve ninguém de dentro da Marvel Studios dizendo que é assim que iria aparecer. Ou seja, é uma teoria. E eu não tô aqui reclamando de teoria, eu adoro uma boa teoria. Realmente faz muito sentido a próxima saga adaptada pela Marvel ser a saga Aniquilação. Porém, não existe informação de bastidores disso. Então em vez de tratar como um rumor, como eu vi muita gente tratando, deveríamos tratar a saga Aniquilação no universo cinematográfico da Marvel como apenas uma teoria, uma possibilidade. Uma possibilidade bem interessante, aliás. Mas o que é verdade então, no fim das contas? Recentemente, num fórum Reddit, um usuário chamado TheMarvelScoopMaster postou quais seriam os próximos grandes vilões da Marvel. E ele tinha essa informação porque, segundo ele, ele trabalhava dentro da Marvel Studios. Ele era uma pessoa que tinha acesso a esse tipo de informação. Mas muito bem, qualquer pessoa poderia chegar lá e dizer ó, eu tenho acesso a informação privilegiada e falava qualquer besteira. Só que os moderadores do Reddit confirmaram com ele que ele de fato trabalha nos lugares que ele disse que trabalhava. Sem dar muitos detalhes, afinal de contas não poderiam descobrir quem ele é, né? Ele tem que vazar informação escondido, na maciota. É claro que ele ainda pode ter inventado isso, é claro. Porém, as informações que ele deu fazem muito sentido e como eu já falei aqui, os moderadores verificaram que ele de fato é uma pessoa que pode ter acesso a essas informações. Ou seja, sem um anúncio oficial, não tem como chegar mais perto da verdade do que isso. E ele já começa confirmando aquelas informações que a gente já tinha antes, de que a Marvel de fato pretende dividir as próximas fases do universo cinematográfico da Marvel em núcleos mais mundanos, focados na Terra, e núcleos mais cósmicos, espaciais. E os vilões que nós veremos no futuro, além dos básicos que vão aparecer em todos os filmes de super-heróis, são dois grandes vilões, um para o núcleo mundano e outro para o núcleo cósmico. O do núcleo mundano é um vilão que a gente já sabe muito bem que vai aparecer já em Homem-Aranha longe de casa, eu fiz um vídeo já falando muito bem como isso vai acontecer. E é ninguém menos que o Norman Osborn, o cara que acaba se tornando duende verde, mas que é um empresário mega influente, e tem muito poder, tanto financeiro quanto político também. Inclusive, segundo ele, a Marvel só não anunciou os próximos filmes ainda, porque os próximos filmes vão ter muito a ver com o Reinado Sombrio e os Vingadores Sombrios, que são sagas dos quadrinhos, que tem muito a ver com o Norman Osborn. E como o Norman Osborn vai aparecer em Homem-Aranha longe de casa, se eles anunciarem esses filmes agora, seria spoiler do próximo filme do Homem-Aranha, né? Então vão esperar o filme do Homem-Aranha sair, e depois que o filme do Homem-Aranha sair, eles vão anunciar os próximos filmes que vão ter um envolvimento pesado do Norman Osborn como vilão. E a ameaça cósmica? Dentre todas as opções que você pode pensar, Galactus, Aníhilus, o Thanos voltando, nada disso. A próxima ameaça cósmica vai ser Michael Kovak. E como é que isso vai acontecer? Pra começar, Korvac, ou Korvac, é um cara que protagonizou uma saga popular nos quadrinhos, chamada a Saga Korvac, onde acontecem umas coisas bem bizarras. Qual a história dele? Ele é um cara que vem de outra realidade, onde o planeta era dominado por uma outra espécie. A Terra havia sido dominada por essa outra espécie. E ele começou a trabalhar como servo dessa outra espécie, mas acabou que ele falhou, e aí essa espécie fundiu ele com uma máquina para castigar ele. E aí ele se revoltou, conseguiu ficar mega poderoso, veio para o universo principal da Marvel nos quadrinhos, causou o maior problema para super-heróis aí, se relacionou com a filha do colecionador, que apareceu em Guardiões da Galáxia e foi morto por Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Enfim, é uma história muito louca. É um cara que acaba ficando mega poderoso, e tem um envolvimento amoroso com uma personagem aí que vai ser interessante em breve. Vamos chegar lá. Acho que se você for espécie já está ligando os pontos, né? Ele teve um relacionamento amoroso com uma personagem bem poderosa, Capitã Marvel vai ter um vilão... Opa! Você já está entendendo, né? Vamos chegar lá aos poucos. Calma aí. A intenção da Marvel seria exatamente apresentar ele como um vilão, como um personagem antagonista da Capitã Marvel, que depois se tornaria um grande antagonista para todo o universo Marvel, pelo menos o lado cósmico do universo Marvel. O grande confronto dele com a Capitã Marvel e todo o time de Vingadores pode acabar acontecendo em Vingadores 5 ou algo parecido. Ele não sabia muitos detalhes sobre como a aparição do Korvac iria acontecer. Até um pouquinho depois ele fazer outra publicação, onde ele havia descoberto mais coisas sobre o filme Capitã Marvel 2 que davam mais detalhes sobre o Korvac em todo o universo Marvel. Uma coisa que ele mesmo deixou bem claro é que Capitã Marvel 2 está num estágio bem inicial de desenvolvimento. Ou seja, o roteiro pode mudar bastante. E essas coisas que estão supostamente acontecendo nos bastidores da Marvel, como a aparição do Korvac como um grande vilão no futuro, é uma coisa que ainda está como uma ideia geral. É isso que eles querem fazer, mas ainda não está bem definido como eles vão realizar isso tudo. O que é diferente de Homem-Aranha Longe de Casa, por exemplo. Que é certo, já é confirmado que o Norman Osborn vai aparecer. Porque o filme já está pronto, já está gravado, já está editado. É só lançarem agora. Pois muito bem, como está o filme Capitã Marvel 2 no seu estágio de desenvolvimento atual, lá dentro da Marvel Studios? Para começar, o filme iria sim se passar no passado, mas ia acontecer em um período entre o primeiro filme da Capitã Marvel, que foi nos anos 90, e Vingadores Ultimato. Ou seja, o filme poderia se desenvolver durante esse período de tempo todo. A gente poderia ter vários saltos temporais, vários flashbacks dentro de um filme só. O que já resolveria aquele problema que eu levantei aqui um pouco antes sobre o Ronan, que é um vilão que já morreu dentro do universo cinematográfico Marvel. Porém, em algum momento, teria que entrar em confronto com a Capitã Marvel. Afinal de contas, já deram uma pista disso no fim do primeiro filme dela. Também já é certo, por enquanto, que não vai ter um filme só da A-Force, ou seja, uma equipe só de super-heroínas dentro da Marvel. Isso não deve acontecer. E também deve ser explicado por que a Capitã Marvel fica tanto no espaço. Por que ela não fica na Terra quase nunca. O que é uma coisa que a gente quer explicação já há muito tempo. O filme exploraria mais uma vez a guerra entre os Kree e os Skrull, que pelo jeito está longe de acabar. E nessa confusão toda, Carol Danvers, a Capitã Marvel, descobre sobre uma suposta super-arma. Uma arma secreta que um dos exércitos tinha escondido. E daí ela vai atrás dessa super-arma para descobrir o que é. E descobre que essa super-arma é um cara. É o Korvac. E isso já é interessante por um motivo. Porque a gente não sabia qual seria um vilão digno da Capitã Marvel, já que ela consegue sair batendo em todo mundo. Quem seria poderoso o suficiente para ser um desafio para a Capitã Marvel? Tá aí. Uma arma secreta dos Kree, o Korvac, pode ser essa ameaça. E aqui fica uma observação bem interessante. Eles devem apresentar o Korvac no universo cinematográfico da Marvel, mas ele vai ser só inspirado no Korvac dos quadrinhos. Deve ser bem diferente, porque como eu falei, a origem do Korvac nos quadrinhos é bizarríssima. Ele, por si só, é um personagem bizarríssimo. A saga Korvac que aconteceu foi lá nos anos 70. Você pode imaginar o que a galera inventava nos anos 70 nos quadrinhos. Muita coisa legal, mas muita coisa doida também. Porém, na história do filme, quando a Carol Danvers encontra o Korvac, ela se simpatiza com ele. Ela gosta dele. Porque, afinal de contas, os dois têm uma coisa muito forte em comum. Os dois foram experimentos dos Kree. Os dois serviram de ratos de laboratório para os Kree. E daí eles ficam miguxos. Provavelmente é desenvolvido um romance entre eles. Mas aí, eventualmente, o Korvac, com suas ambições próprias, trai a Carol Danvers. Sai a Capitã Marvel e fala, vou seguir meu próprio caminho. E a Capitã Marvel fica a pau da vida. Bem parecido, se você for pensar, com o que deve acontecer com o Mistério em Homem-Aranha Longe de Casa. Porque todo mundo sabe, nessa altura do campeonato, que o Mistério é um vilão do Homem-Aranha. E ele está só fingindo ser um super-herói. Mas, eventualmente, o Homem-Aranha vai descobrir que esse cara é um traíra. Pois é, a mesma coisa deve acontecer entre o Korvac e a Capitã Marvel. Segundo essa informação vazada, a Carol Danvers acabaria lutando contra ele para proteger os próprios Kree, que são os vilões da história. Ela estaria protegendo os vilões dessa super-arma que eles próprios criaram. Claro que no fim ela venceria, porém o Korvac conseguiria sobreviver, conseguiria fugir de alguma forma. E é aí que entra o negócio interessante, porque como esse filme vai ser no passado, Capitã Marvel 2, haverá um salto no tempo em algum momento. Tipo em um filme dos Vingadores Futuro, que a Capitã Marvel vai aparecer, sabe? Vingadores 5, ou Novos Vingadores, qualquer filme desses. O Korvac iria voltar, mas ele estaria bem mais poderoso, porque afinal de contas passaria bastante tempo. E o fato de Capitã Marvel 2 ser no passado, é bem interessante por isso, porque ela apresentaria um super-vilão, que no futuro, com o passar do tempo, se tornaria bem mais poderoso, e bem mais ameaçador, do que foi quando ele enfrentou ela no primeiro filme. E vamos lembrar que, para ser um vilão de Capitã Marvel 2, para ser a arma secreta dos Kree, em Capitã Marvel 2. O cara já deve ser poderoso nesse filme, imagina quando ele voltar. E como outro vazamento interessante, que saiu recentemente, também indicou, a Marvel estaria planejando fazer filmes de 3 equipes de Vingadores. Novos Vingadores, Jovens Vingadores, e Vingadores Sombrios. Pelo menos uma dessas equipes de Vingadores, deve ser liderada pela Capitã Marvel, não é? Ou talvez haja uma quarta equipe aí, tipo, os Supremos, como um rumor também, estava rondando aí, de que a Marvel faria um filme dos Supremos. Quem são os Supremos? Talvez eu faça um vídeo explicando um pouquinho melhor, sobre essa equipe em breve. Mas enfim, a Capitã Marvel poderia liderar os Supremos. E aí nós veríamos, esse filme da Capitã Marvel, no passado, enquanto no presente, nós continuaríamos acompanhando ela, mas nessa equipe de super-heróis. E aí esses dois períodos de tempo, iriam se conectar, quando esse grande vilão cósmico, o Korvac, aparecesse como uma ameaça. Eu acho bem interessante isso, e eu espero que aconteça. Você já tinha ouvido falar do Korvac antes? Parece nome de desodorante. Tá empolgado pra ver ele nos cinemas? Comenta aqui embaixo. E vai clicando aqui do lado, pra se inscrever, se não se inscreveu ainda. Tem vídeo todo dia aqui, eu já falei, porque eu te vejo aqui sempre comigo. Bora? Muito obrigado pela companhia de sempre, eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Caraca, Korvac parece desodorante mesmo.